No bairro Ipiranga, zona norte de Ribeirão Preto, um jovem teve o celular roubado por um criminoso de bicicleta. O caso foi filmado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver quando o ladrão se aproxima da vítima, faz ameaças, pega o aparelho e foge. Até agora o bandido não foi encontrado. As imagens foram cedidas pelo portal QRU News.